Música Ei, você tá bem? Me deixa, eu quero sumir daqui O que que é isso no seu olho? Por favor, é quem fez isso com você, me fala Foram os moleques que me abordaram Eles me bateram e se eu não tivesse fugido eu teria apanhado mais Vem comigo, calma, respira Mas por favor, vem comigo, eu te ajudo Respira fundo Depois a gente passa no hospital pra ver isso Não, a gente não pode ir, eu não quero Mas você precisa ir, tem que passar por um atendimento, ver se fraturou alguma coisa Não Eu acabei fugindo e eles não conseguiram o que queriam E foi esse olho inchado que eu ganhei de presente Eles precisam pagar por isso É, mas não tem o que fazer É aceitar que essa gente homofóbica fica andando por aí enchendo o saco da gente Já tô me acostumando Hoje sou eu, amanhã outro e por aí vai Eu ainda tive sorte Sorte? Por quê? Isso não é sorte Chega uns moleques desses Te dão várias pancadas Uns ibecis Isso tem que parar Olha, eu te agradeço pela ajuda, mas eu não quero fazer nada em relação a isso Eles precisam pagar por isso, mas você quer que eu ligue pra alguém? Pra sua família? Não Eles não me apoiam e iriam brigar comigo Acima de tudo, eles acham que é errado gostar de outros caras Me julgam o tempo todo É, mas o problema é que eles vão ver o seu estado, né? Eu vou pra casa da minha amiga É pra lá que eu sempre corro quando acontece alguma coisa de errado Tô achando melhor eu ir agora Eu não quero te amolar Não é amolação Eu quero te ajudar Quero muito te ajudar Porque você não tem noção o quanto isso me afeta Isso é revoltante, cara Eu não acho que tenho o que fazer Eu vou embora, tá? E obrigado pelas suas palavras Não, não, por favor, espera Por favor Me desculpa estar sendo chato Me desculpa, perdão Mas é porque Isso não pode continuar A gente tem que mudar essa realidade Eles são os imbecis Eles não podem chegar do nada E fazer isso com você Porque eles vão continuar fazendo com outros e outros E o que você faria no meu lugar, então? Vamos ao hospital Depois a gente passa na delegacia Porque você precisa registrar um boletim de ocorrência Você precisa E o mais importante Você precisa muito identificar quem foram seus agressores Eu sei quem são Eu sei onde moram e estudam Mas calma Eu tenho uma amiga Ela vai te ajudar Ela é maravilhosa Eu tenho certeza que ela vai resolver isso pra você Oi, Helena Será que você tem um minutinho pra eu falar com você? Um assunto muito importante Oi, Renato Pode falar sim Eu tô aqui Cheguei no carro agora Mas tô podendo falar É porque eu acabei de passar por um rapaz Que acabou de sofrer uma agressão aqui de homofobia Ele tá muito assustado Mas ele não sabe muito o que deve ser feito Todo o processo, sabe? Será que você não poderia me ajudar e orientar ele aqui? Com o que a gente pode fazer Pra poder resolver o caso dele? Ai, nem fala isso, Renato O sangue chega a subir Eu acho isso um absurdo Claro que eu vou ajudar com tudo que tiver o meu alcance Prazer, Otávio Eu sou a Helena, advogada Então, vamos lá Você me conte tudo, tá? Eu quero saber a história desde o início Bom Eu sempre passo pela rua ali do bairro Pra poder fazer as minhas coisas, né? Como a cidade, ela é bem pequena Eu ando bastante a pé mesmo E um grupo de moleques que ficam por ali Sempre implicam comigo Eles me xingam Tentam me incomodar E hoje mais cedo, quando eu passei Eles me abordaram Um deles me deu um soco E os outros tentaram me segurar Mas eu corri Eu lamento que você tenha passado por isso A gente vai ter que passar por uns procedimentos E seguir direitinho os protocolos Pra que você não passe novamente por essa humilhação Pelo menos eles vão pensar mil vezes Antes de fazer isso novamente Qual é a idade deles? Eles são maiores de idade? São sim Um bando de marmanjos Melhor ainda Você acha mesmo que vai dar em alguma coisa? Sei lá, tipo Eles podem ficar com raiva de mim E me encherem mais ainda a paciência Se a gente fizer tudo bem feito Eles vão querer distância de você Vai por mim Eu não queria mexer com isso, sabe? Eu tenho medo E tem mais uma coisa Eu não tenho dinheiro Mas me diz uma coisa Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho É viver da dança Estudar, me formar E abrir uma escola de dança Então nós já temos o que é o principal O que? O sonho Você tem metas para a sua vida No caminho vão aparecer diversos obstáculos Que vão minando a nossa vontade E a vida é desviar desses obstáculos Então agora, nesse momento, o que eu preciso É que você se mantenha forte Para enfrentar esses homofóbicos Você está certa Mas e sobre o dinheiro? Você só me paga Quando a gente venceu o processo contra eles E já te digo uma coisa Nós vamos conseguir Então, já vai pensando aí Em qual faculdade que você quer se matricular Ah, eu gostei de te ver assim, recuperado Finalmente aquele hematoma saiu do meu olho Mas me diz Como está o processo lá com a Helena? Ah, ela está cuidando de tudo, sabe? Desde a situação na delegacia até o processo Ah, e ela então conseguiu abrir o processo contra eles, né? Que maravilhosa Helena, gente Ah, ela abriu sim Ela conseguiu me convencer Aliás, eu tenho que te pedir desculpas por aquele dia Você estava tentando me ajudar e eu... Morrendo de medo Não é fácil Imagina, você não tem que se desculpar de nada Ainda mais por tudo que você passou Agora você precisa de carinho Atenção Ajuda Ainda dá aquele friozinho na barriga, sabe? Mas eu acho que é o certo Ninguém pode se meter assim na vida de outra pessoa É isso aí, eu gosto de ouvir isso, tá? Mas eles ainda estão te perturbando Olha, quando eu passo, eles comentam algo Mas eu evito passar sozinho Estou mantendo distância enquanto isso tudo está rolando Sabe, eu estava pensando aqui A Helena é uma mulher de ouro Você ainda precisa tirar um tempinho para ouvir a história de vida dela Você vai ver que incrível Superação, força, inspiração Ela está me ajudando bastante A gente não fala muito sobre a vida dela Mas eu gostaria de conhecer sim Já tenho uma admiração enorme por ela Aí você assina e me encaminha Pronto Eu acho que eu já passei tudo o que eu tinha que passar para você Ai, meu Deus Estou exausta É tanta papelada que minha cabeça fica girando Ah, eu imagino Não sei como que você consegue Eu não daria conta disso Eu estudei muito No início foi difícil Mas agora eu já consigo lidar com tudo com mais tranquilidade A cabeça é que fica cansada Estava falando de você hoje com o Renato Falando bem ou falando mal? Ah, falando bem, né? Eu devo tanto a você Ah, não, que isso Eu ajudo porque... Aconteceu alguma coisa? Desculpa É que eu fico emocionada Eu tento me manter firme, durona Mas é difícil Eu tinha outros planos para a minha vida, sabe? Eu não pensava em ser advogada Mas... Tá tudo bem, doutora? Tá É... A minha história aqui não é muito fácil de contar Olha, se você quiser A gente pode mudar de assunto Falar sobre outra coisa Não, não Tá tudo bem É até bom que você saiba Hoje eu sou filha única Mas nem sempre foi assim Eu tinha um irmão cheio de sonhos Assim como você Lindo E queria mudar A vida através da arte Aconteceu alguma coisa com ele? Vítima de homofobia E ele hoje não tá aqui entre a gente Pra poder contar uma história Onde tudo acaba bem no final Meus sentimentos É complicado mesmo A minha família se destruiu por causa disso Meus pais se separaram A família ficou dividida Fomos expostos na mídia Caramba, não tenho palavras Depois de tudo Os responsáveis ainda ficaram impunes E foi por causa disso Que eu quis me formar em direito Pra acabar com esse sistema Eu tenho conseguido ótimos resultados Histórias como a sua Me fazem lembrar do meu irmão O que eu fiz Eu tenho um irmão Eu tenho um irmão Amém. Doutor Helena, chegou o grande dia. Grande dia mesmo, Gilson. Dia de comemorar a vitória do meu cliente. A senhora tem certeza disso? A menos que o senhor esteja vivendo em outra realidade, eu estou muito segura. Me admira muito a senhora insistir em defender esses casos de... De ir, de ir, termina a frase. A senhora sabe, né? Eu sempre vou defender o lado certo da história. Me recuso a advogar pra esse tipo de gente que o senhor sabe que está errada. É direito de todos... A liberdade de expressão. Não quando isso estimula o ódio. Principalmente no caso desses de agressão. A senhora não... Não quer deixar isso quieto. A gente pode entrar num acordo. O acordo será a condenação dos réus perante o juiz. E isso vamos resolver no tribunal. Ah, obrigada, Gilson, por me abordar. Deu pra sentir o medo em cada palavra que você disse. Deu tudo certo, nós conseguimos, Otávio. Caramba, Helena, você é incrível. A sua força, a sua coragem. Você foi maravilhosa. Eu fui com sangue nos olhos. Cada vez que eu encontro um caso como esse, eu luto com todas as minhas forças. É como se eu estivesse fazendo pelo meu irmão. Ah, pode ter certeza que onde quer que ele esteja, ele está muito feliz por você. Ah, sim, eu espero. Sabe, é a primeira vez na vida que eu resolvo encarar a situação e lutar. Eu devo tanto a você e ao Renato. Obrigado pelo apoio. Aliás, eu acho que é disso que a gente precisa, sabe? De uma rede de apoio, de força. E assim a gente fica com mais vontade de mudar o mundo. De uma rede de apoio. Legenda Adriana Zanotto